Quer jantar, Léo? Entra! Entra, vá! Anda aqui! Entra, vá! Anda aqui! Anda! Léo, anda aqui! Anda! Anda aqui! Ai, ai, ai! Vá! Senta-te aqui, mas não mexe! Vá lá! Não podes miar! Tá bom? Léo, se tu continuar a miar, ainda vou conseguir falar! Não dá para ver! Não dá para ver na câmera! Agora, vá, vai para o chão, fica no chão, está bem? Vá, fica no chão! Ui! Bom, ele vai continuar a miar, porque é que é a atenção! E nós vamos falar! Então, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo! Primeiramente, peço desculpa por estar desaparecido alguns dias, vocês têm pedido vlogs, não têm gravado. Qual é a razão por quem não está assim, a gravar vlogs e conectar mais com vocês? É porque eu estou a resolver as minhas coisas na minha vida, mesmo os meus pensamentos, estou a organizar as minhas coisas aqui em casa também. Então, estava mesmo a precisar tirar tempo para mim e espero que vocês compreendam, está bem? Isso é normal! Todos nós precisávamos, às vezes, ficar no nosso canto. Por exemplo, eu estava a precisar ficar no meu canto, sempre sem gravar, sem... Não tinha vontade muito de conversar, então isso acontece. E é isso, gente. Mas, agora, eu voltei. E voltei, assim, com um pensamento que eu quero partilhar com vocês. Eu quero deixar uma mensagem para pessoas de minha geração, para as pessoas que nasceram em 1980, 1990, assim, pessoas que têm 30, 30 e tal anos, e pessoas que, neste momento, estão no rumo do desporto. Porquê? Porque este canal também tem a ver muito com o desporto, né? E eu quero deixar uma mensagem muito clara e espero que esta mensagem vos acorde um pouco para a vida. É isso que eu quero dizer. Porquê? Porque nós somos responsáveis e nós somos exemplo da próxima geração. Ou seja, da geração de 2000, das pessoas, dos miúdos, das meninas, meninas que estão a começar a treinar agora, que têm 17, 18 anos, que estão com esse desporto, elas nos veem como um exemplo. Nós somos exemplo para elas, certo? Então, nós somos um exemplo para a próxima geração que está a chegar, não é? E nós temos uma grande responsabilidade. Vocês têm que perceber uma coisa. Nós temos uma grande responsabilidade para a geração que está a entrar. Aquilo que nós transmitimos, aquilo que nós mostramos, elas vão levar como exemplo e elas vão seguir. Então, o que é que eu quero dizer? O que eu tenho visto ultimamente, mesmo hoje, eu passei por uma situação... Passei não, eu li comentários de uma pastagem que falaram bosta sobre mim. Eu li comentários e eu fiquei assim... Este mundo está mesmo perdido. O que eu vi e o que eu senti... O mundo está perdido. O que eu estou a ver com o desporto está a virar uma coisa... What the fuck? Peço desculpa dizer isso. Pode parecer muito grosseiro dizer essas coisas. Está a parecer uma coisa... É perdido. Como assim? Como assim a geração que eu estou a viver, as pessoas de 30 e tal anos que representam o desporto, que representam supostamente melhorar a saúde, melhorar a vida, melhorar o estilo de viver, como é saudável, representam saúde, porque o desporto é saúde, mostram e desmotivam a nova geração e dizem que nada é possível só com esforço. Como é que vocês fazem isso? Vocês têm que perceber que vocês são... Então, dá um exemplo muito errado para as pessoas que estão a entrar agora no desporto, para as jovens que estão a entrar. Significa o quê? Que as jovens que estão a entrar agora para o desporto com 17, 18 anos, vão ver as vossas publicações, vão ler os vossos comentários que vocês dizem que é só com drogas é que se consegue ter um corpo, a nova geração vai só andar na droga. Vocês já pensaram nisso que vocês estão a fazer? Vocês já pensaram que vocês estão a levar os miúdos, os filhos, os vossos filhos, os vossos netos para uma desgraça total? Vocês já pensaram nisso? Estou a chamar a atenção e estou a dar essa mensagem para as pessoas que representam o desporto. Por isso, vocês têm que ter muito cuidado aquilo que vocês transmitem e aquilo que vocês mostram à nossa geração. As pessoas estão... As crianças. Porque isso não é só dinheiro. Isto é saúde. Vocês dizem... Ah, não sei o quê, dinheiro. Eu não ganho nada em dizer que... Eu não ganho nada dizendo que não é preciso usar nada. Eu, pelo contrário, eu fico a perder com isso. Eu não fico a ganhar com isso. Percebam essas coisas? Eu estou numa luta. Eu parece... Às vezes eu sinto-me sozinha neste desporto. Essa é a realidade. Claro que há pessoas... Eu não digo sozinha, mas no aspecto de... Pessoas que fazem e transmitem mesmo a mensagem que eu. O que eu vejo é que há poucas pessoas que têm um poder no desporto realmente promovem a saúde. Essa é a verdade. Peço desculpa se alguém fica ofendido, mas essa é a verdade. Hoje em dia parece tudo ir a droga. Peço desculpa. Droga, vitaminas mágicas... Não, 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 não. Gente, vocês já pensaram o que é que vocês estão a fazer? Os vossos netos, os vossos filhos dos vossos irmãos, dos vossos tios vão andar sempre nisso. Porquê? Porque vocês estão a mostrar esse caminho. Vocês estão a mostrar... Vocês estão a deixar pessoas com sonhos apagados. Vocês é que apagam os sonhos das crianças que estão a começar a treinar agora. Já viste isso? Uma criança de 15 anos ou de 17 anos vai começar a ler os teus comentários e vai pensar o quê? Claro, se eu quero ter o escopo, tenho que usar alguma coisa. Já viram o que é que vocês estão a fazer com isso? Isto não é bom isso. Isto não tem que ser assim. Isto não devia ser assim. Isto é completamente errado. Se tu tens, se tu queres fazer isso, faz. Mas não tens de estar a matar os sonhos. Matar os sonhos e matar as vidas. Percebam disso? Isto é uma geração... Isto é uma geração... Vocês nas redes sociais, quando têm algum poder, principalmente, tenham cuidado daquilo que vocês mostram, daquilo que vocês promovem. Não é só... Isto afeta-me. Isto afeta-me. Porque eu, desde o início... E quem me conhece sabe, desde o início que nós criámos este canal... Eu e o meu marido, nós sempre tivemos o mesmo objetivo e sempre vamos ter o objetivo de mostrar que saúde é no primeiro lugar. Que nós precisamos desgraçar. É desgraçar. Desculpa dizer isso, mas esta é a palavra que eu vou usar mesmo. Quem fica afetado, ficam. Não precisamos desgraçar a vossa saúde. Saúde é no primeiro lugar. Desporto é a saúde. É cuidar de vocês mesmos. É melhorar tudo. Está bom? E nós sempre tivemos esse objetivo, essa meta e vamos continuar com isso. Vou transmitir essa mensagem para vocês. Mas o que acontece é que, neste momento, eu pareço uma mentirosa no mundo do desporto, gente. Eu sou uma mentirosa. Como assim? No século XXI, ninguém acredita que é possível ter um corpo sem uso. Isto parece uma coisa de idiotas. Eu peço desculpa dizer isso. Isto não está perdido completamente. Como assim, gente? Como assim? Vocês estão a destruir essa geração nova. Como assim não é possível? O que é isto que não é possível? Só porque tu usas não é possível. Como é essa essa? Não é possível. Isto é completamente errado dizer isso, não é por cima, ao público. Podes pensar isso para ti, mas não diz isso ao público porque tu não sabes quem está a ler a mensagem. Percebes? Tu estás a matar sonhos de alguém. Tu também um dia vais ter filhos. Tu também um dia vais ter netos. Pensa nisso. Percebes? Pensa naquilo que vocês estão a fazer. É muito fácil escrever. Mas vocês não sabem que vocês podem mudar muita coisa na vida de alguém escrevendo bosta nas redes sociais. Eu sei que eu sou exposta às coisas. Eu, a partir do momento que eu publico as minhas coisas, eu sou exposta a comentários. Mas vocês, pelo menos, percam um pouco de tempo. Pensam um pouco antes de vocês escreverem alguma coisa sobre alguém. Não é só sobre mim, é sobre qualquer pessoa. Tá bom? E sejam um exemplo bom para os vossos filhos e para os vossos netos e para as crianças que estão na rua neste momento. Por vocês, são um exemplo. Vocês são um exemplo que vai ser daqui a 10 anos. As crianças olham para vocês e vocês vão ser um exemplo. O exemplo de quê? A dizer que é impossível? É o quê? É uma geração do impossível? É, não é? Será? É uma geração do impossível. Porque nada é possível hoje em dia, então. Daqui a pouco, uma flor crescer, vai ser impossível. A flor, a planta só vai crescer, o quê? Como? De forma falsa, não é? É impossível. Como assim é impossível? Pensem um pouco disso, geração do impossível. Porque no meu mundo eu sou possível e eu quero que vocês, pessoas que estão a conversar com as rumas das redes sociais, que estão a promover desporto, pensem um pouco e levam o desporto para outro caminho. Transmitam mensagens positivas e possíveis. Tá bom? Possível. Isso tem que haver. Tá bom? Em século XXI, ninguém viu uma natural e vegana. É impossível. Eu fico a ler comentários e fico boba. Impossíveis. Isso a gente é doida. Peço desculpa estar a vos dizer isso diretamente na cara. Mas quem está a ver o vídeo, porque quer ver o vídeo, não é verdade? Não é? Gente, cuidado. Cuidado aquilo que vocês falam. Cuidado aquilo que vocês transmitem para os outros. Tá bom? Não desanimem os vossos próximos. Não desanimem as crianças. Não matam os sonhos de ninguém. Tá bom? Dizer que é possível ser saudável, é possível conseguir corpo, é possível fazer o que é que tu queres na tua vida. É sim motivar uma pessoa. É mostrar que sim, com garra, tu consegues. E claro que consegues. Gente, é por isso que eu ultimamente estou lá desaparecida. Porque eu começo a observar o mundo e dá-me uma... Às vezes fico triste com coisas que estão a acontecer agora, assim, a volta. Eu fico triste com a geração que está. Eu fico triste com a minha geração que está. Eu vejo as coisas que não fazem sentido agora. Não faz sentido aquilo que eu vejo nas redes sociais. Muita coisa não faz sentido. As pessoas perderam. Esqueceram o verdadeiro sentido da vida. Esqueceram o verdadeiro sentido de felicidade. Qual o verdadeiro sentido da vida, gente? É viver em paz. Viver feliz. Amar o próximo. Não é? Viver saudável. Não é desgraçar. Não é desanimar o próximo. Né? Não é... Como é que se diz? Rebaixar o próximo. Tentar minimizar o próximo. Isto não é viver em paz. Isto não é viver. Isto não são princípios de vida de verdade. Não é? As pessoas estão a esquecer o verdadeiro sentido da vida. E a minha geração, então, eu estou a ver uma coisa de desgraça total. Que eu amo. Como assim? Eu falo daquilo que eu vejo. Atenção. Claro que não é geral. Há pessoas boas, graças a Deus. Há pessoas maravilhosas que me apoiam. Que pensam igual a mim. Mas o que eu vejo, mãe... Parece que o mundo está a dividir em dois. Agora. E nós não devíamos ser assim. Devíamos todos unidos. Devíamos estar unidos. Devíamos apoiar um ao outro. Devíamos motivar um ao outro. Devíamos dar parabéns. E desparabenizar quando a pessoa consegue ter um sucesso. Do outro. Dizer parabéns. Parabéns pelo teu esforço. Parabéns pela dedicação. E grande dedicação que tu tiveste. Devíamos fazer isso um pouco com o outro. Não é humilhar. Não é tentar dizer... Ah, não, não, não é. Não, mentira. Isto não é... Não se deve ver assim. Uma coisa que tens de lembrar sempre. Aquilo que tu dás é o mesmo que tu recebes. Em tudo na tua vida. Em tudo. Percebes? Aquilo que tu mandas para fora de ti é aquilo que entra dentro de ti. Por isso depois não ficas-te a queixar que a tua vida é uma desgraça. Que coisas começam a acontecer por todo para ti. Não estou a desejar isso. Mas tens de perceber a energia que tu dás, as coisas que tu fazes, é o mesmo que tu recebes. Em tudo. E é triste ver as coisas assim. É triste ver isso. É triste crianças verem essas coisas. É triste ver as crianças quererem usar drogas com 17 anos. Isso é triste. E culpa é de quem? Culpa é de quem? Culpa é dessa geração que está a promover isso. Culpa é de quem promove isso. E quem promove sabe. Dessas pessoas é a culpa. Eu não digo que não porque é. Tá bom? Para as pessoas disserem. Não faças isso agora. Vai teu limite. Não faziam isso. Tá bom? Pensa nisso. São os vossos filhos. São os vossos netos. São os vossos... As crianças que vocês conhecem. Vocês querem desgraçar as vidas assim? Só porque é impossível na tua cabeça. É difícil a gente, sabe? É difícil. Para quem me segue há muito tempo vai ver a minha cara chateada, mas... Acho que tem que se falar sobre essas coisas também. A vida não é só sorrir. Claro. Há momentos que nós devemos ser sérios. E dizer coisas na cara. E acho que é este agora o momento. Para vocês refletirem um pouco. Tá bom? Sobretudo na nossa vida. Porque... Basta dessas coisas, não, gente? Fica triste ver coisas assim. Um mundo assim. E para desgraça. Fica triste. Fica triste. Eu fico triste ver assim isso. Eu fico triste ver uma criança de 17 anos ou 18 anos. Andando nas coisas... Coisas mágicas. Porque o mestre disse que é impossível. Eu fico triste ver isso. Tá bom? É só isso que tenho para dizer a vocês. Cuidem-se. Tá bom? Cuidem-se porque... Esse corpo é só uma caixinha, tá bom? O importante é o que é que vocês colocam por dentro dessa caixinha. O conteúdo que vocês colocam dentro. Tanto como comida, como conhecimento. Com pensamentos que vocês têm, tá bem? Pensamentos positivos é sempre o melhor do que pensamentos negativos. A energia que vocês têm dentro de vocês. Isto é importante. Tá bom? Então... Cuidem-se. Amem-se. Afastem-se. Se tu tens a gay ao teu lado de pessoa negativa, afasta dela. Porque isso vai-te só consumir a tua energia e vai deixar uma pessoa também mais negativa, mais pesada, mais triste. Então, conserva também a tua energia. Acho que também isso que estou a fazer ultimamente é conservar a minha energia porque... Gente... Muita coisa anda no ar. É difícil. É difícil porque apetece falar tudo e às vezes eu falar as coisas diretamente... As pessoas não estão prontas para ouvir. As pessoas não querem saber a verdade. As pessoas não... Ainda estão a dormir muito. E também as coisas que estão a acontecer tão rápido no mundo... Algumas pessoas perdem simplesmente. Perdem o juízo. Né? Estou a falar assim por fora. Quem perceber, percebe. Então é isso, olha gente. Eu só vos peço que vocês pensem mesmo nas vossas escolhas. Naquilo que vocês dizem. Naquilo que vocês fazem. Por isso mesmo como vocês cuidam dos outros. Como vocês falam um com o outro. Tá bom? Como vocês gostam... Também cuidam de vocês. Importante vocês cuidarem de vocês mesmos. Amem-se. Cuidem-se. Acreditem em vocês. E vão sempre pelos caminhos reais. Tá bom? Isso é importante. E é isso. Não vou dizer... Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Porque eu tenho a certeza que muita gente não vai gostar deste vídeo. Estou a dizer isso porque... Gente... Eu já estou a ver como é que isso é. O mundo está a dividir em dois. Já há pessoas que não gostam de ouvir verdade. Não é? Mas eu sou assim. Eu digo verdades na cara. Quem não gosta de mim, olha. Peço desculpa. Eu sou assim. Então é isso. Vamos falando. E vou aparecendo com vocês aqui mais vezes. Neste spot lindíssimo que eu criei. Para poder relaxar um bocadinho e gravar para vocês meus vídeos assim no cantinho verde. Por isso, nós vamos ver mais vezes. Acompanhem os vídeos. Se tiver algumas ideias dos vídeos que vocês gostavam de ouvir. Algum assunto assim... Deixe assuntos assim falar. Que vocês gostavam que eu abordasse. Ou desse a minha opinião sobre algum assunto. Comentem aqui. Que eu possa... Pode ser que faça um vídeo falando sobre a tua ideia. Ou sobre a tua sugestão do vídeo. Tá bom? E é isso. Beijinhos grandes. Até a próxima. E é isso. Beijinhos. Obrigada por assistirem. Tchau, tchau. Fui. Nós somos o quê? Geração do possível. Não, do impossível, né? Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.